Exatamente, amanhã você vai ter desejado ardentemente ter começado hoje, porque quanto antes você começar a fazer, a se colocar intencionalmente onde você quer estar, mais você vai desfrutar do lugar. Eu não posso dizer pra você seja feliz, às vezes você não quer ser feliz, você quer outra coisa, você quer um benê, quer um chinelinho de dedo ali, né, um cobertor de orelha. De repente eu posso falar que dinheiro, de repente você não quer dinheiro, você tem dinheiro, o seu negócio é uma cabana na praia com uma lagoa azul pra você ficar mergulhando e é isso que você não tem. De repente você quer sossego, você quer paz, eu não sei o que você quer na sua vida, é relativo de um pra um. Então, de uma coisa eu tenho certeza, você está aonde você se coloca. Então, coloque-se, comece a se colocar daqui pra frente, tá ok? Tchau, tchau!